Estou aqui, voltando para o nosso telão, para te contar que agora temos o fato relevante, essa parceria entre a CNN Brasil e o Nelfeed. O Magazine Luiza vai começar a vender seus produtos no site do AliExpress. E o mesmo deve acontecer com os produtos do site chinês, que vão fazer parte do site do varejista brasileiro. O editor do Nelfeed, Márcio Crowen, tem os detalhes. As redes varejistas brasileiras estavam descontentes com empresas asiáticas como Shein, Shopee, Temu e AliExpress, principalmente em razão do não pagamento de tributos. Mas em junho, o Magazine Luiza surpreendeu e anunciou um acordo de parceria com o AliExpress, marketplace do grupo chinês Alibaba. Na semana passada, Fred Trajano, CEO do Magalu, detalhou ao Nelfeed os planos dessa parceria. Segundo Trajano, ao longo deste segundo semestre, vários projetos entre Magalu e AliExpress serão implementados, o que deve ajudar a turbinar o e-commerce da varejista brasileira. Nos próximos dias, começa a sair do papel o primeiro deles. O Magazine Luiza passa a vender seus produtos no site do AliExpress. A expectativa é que cerca de 5 milhões de produtos do Magazine Luiza possam ser comercializados no site do AliExpress. Em setembro, é a vez dos produtos chineses começarem a ser vendidos na vitrine do Magazine Luiza. São itens como óculos de sol, bonés, relógios, cintos, fantasias, brinquedos, produtos de pesca e outros que vão estar na plataforma da varejista brasileira. Trajano estima que pode vender 15 milhões de itens chineses no período de um ano em sua plataforma. No futuro, Magazine Luiza e AliExpress podem avançar também na distribuição, algo que faz toda a diferença para compras no comércio eletrônico. Esse foi o Fato Relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfeed. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho